Que dia maravilhoso para dar uma fuçada na internet, não é mesmo? Vamos ver aqui o que temos de novidade... O que? Preventormenta 20? Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou, como sempre, o Jonathan E hoje nós vamos falar sobre a prévia do Torbenta 20 Ah, finalmente! Depois de muita choradeira, muitos memes, muita injeção de saco na Masmorde Valkária O grupo oficial de Tormenta no Facebook Nós fomos agraciados pela editora Jambô no último dia de abril Falaram que seria no final do mês Nessa prévia nós tivemos a oportunidade de ver três coisas Uma das raças, LeFou, que está um pouquinho diferente do Playtest A classe Paladino, que recebeu um belo dom power-up em comparação com o que está no Playtest E uma amostra de um dos trechos mais pra frente do livro, ali na parte do jogando, do mestre Pra ver como você pode interpretar um personagem Eu vou olhar pra essa direção porque eu estou olhando pra tela do meu computador Eu resolvi fazer uma informação diferente aqui Até porque eu estou testando esse ângulo de câmera pra fazer o próximo vídeo do Guia de Lore Estava meio que me enchendo o saco ficar com aquele... com o meu guarda-roupa aqui do meu lado Nós temos aqui a primeira parte do LeFou Que a gente já pode notar aqui, primeiro que a diagramação está linda Eles deixaram esse fundo do papel assim meio... um papel envelhecido, né? Provavelmente vai ser um papel meio que de revista Na verdade eu não gostei do papel de revista porque... O Império de Jade, ele já tem esse papel de revista aqui, ó E tem alguns pedaços, quando eu comprei o livro, que a folha, ela meio que estava grudada Tem uns pedaços aqui que a tinta do papel, eu acho que ela grudou de uma página na outra E fez uns defeitinhos bem feios Ah, tipo aqui, ó Dá pra notar aqui? Eu não sei se dá pra notar É uma coisa bem pequenininha Pelo menos o cheiro da tinta... não é muito enjoativo Tem uns flyers, né? De propaganda, esse tipo de coisa Que tem um cheiro horroroso da tinta Esse aqui tem a tinta até cheirosinha Eu gostei do logotipo que está escrito, né? LeFou Inclusive com esse O que parece um olhão Achei isso interessante, uma característica bacana pra colocar no livro como um todo, né? Eu sinto falta do Mayandra GD Mayandra GD é o nome da fonte Principalmente dos títulos grandes, né? Que tinha no Tormenta RPG Provavelmente eles criaram uma fonte nova pra Tormenta Infelizmente isso vai dificultar um pouco a gente fazer aquele material não oficial Bonitinho, parecendo com o material oficial Legal que ficou aquela partezinha de baixo, né? Com aquele destaque em vermelho Tirou aquela borda grossa do livro inteiro que tem no Tormenta RPG Que eu achava legal, mas eu acho que deixava a página meio poluída demais, saco? Destaque também para os representantes da raça Nós vamos ter em todas as raças vai ter um representante homem e uma mulher E pelo visto eles são sempre personagens de destaque do cenário A gente tem aí a Asha e o Itchabod A Asha, ela é uma personagem que aparece no livro-jogo Ataque a Califor Achei que ficou sensacional, ficou muito bonito Uma galera reclamou do contorno e realmente os contornos dos personagens ficou meio grosseiro, tá? Tá tipo meio serrilhado, tá um pouquinho feinho Passando para as próximas páginas nós temos a prévia do Paladino E que legal essa imagem do Lothar, né? Cara, tá muito bacana essa imagem do Lothar, tá sensacional Inclusive tem ali destaque para outros paladinos famosos, né? A gente tem o próprio Lothar, da Guilda do Macaco A gente tem o Gregor Van, da trilogia da Tormenta A gente tem o Paladino de Jalar O Paladino de Jalar é o Paladino que lê os e-mails da Dragão Brasil, né? O Paladino Fraquinho E depois, por conta da inserção dos Rubis da Virtude na armadura dele Ele se torna o Paladino de Arton E a gente tem o Titus O Titus, o Minotauro, Paladino de Calmir De A Joia da Alma E aí tem os poderes de Paladino E deu uma aumentada considerável na quantidade de poderes Inclusive, além dos julgamentos, tem as virtudes Isso é bem legal Isso deixa o personagem mais customizado E também deixa ele mais chato Ele vem no pacote de Paladino, né? Junto com o poder, vem uma chatice crescente Achei interessante botar o destaque da montaria sagrada Nesse quadro vermelho Eu achei esse quadro vermelho muito legal Eu achei legal esse estilo Tipo, é como se fosse um pergaminho rasgado, né? Mas tem umas pontas pra cá, outras pra lá Todo esse design meio que botando essas pontas aqui e ali Eu achei bem legal, bem bonito O fato de agora o livro ser colorido E usar essa escala sempre com vermelho e amarelo Tá bem legal pra mim Eu achei visualmente bem interessante E por último aqui nós temos a parte de interpretando o personagem É bem legal isso Eu achei meio deslocado do restante Sei lá, assim, né? Que eles pegaram só uma paginazinha Que inclusive nem é o artigo completo, por assim dizer Achei meio perdido isso Mas tá aí Eles disseram que A ideia deles é que o livro vai ter em torno de 400 páginas O módulo básico da primeira edição tem 300 páginas redondas Bom, e é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a prévia Não tem muito o que falar E vocês muito provavelmente vão poder ter acesso Procurando em alguns sites por aí Meio que essa prévia A modo mais grosseiro É exclusiva pra quem apoiou, né? É uma prévia pra quem apoiou Mas tem muita gente que vai fazer análise Vai mostrar Eu vi no site mostrando as páginas em si, né? São poucas páginas, não é muita coisa Mas é interessante de se ver E principalmente é interessante de poder se jogar com o Paladino Já que o Paladino tá completo Eu queria aproveitar o finalzinho desse vídeo Já que esse vídeo vai ser bem curtinho Pra fazer alguns agradecimentos Eu quero agradecer muito aos meus 150 inscritos Eu nunca na minha vida pensei que 150 pessoas iam querer ouvir o que eu tenho pra falar Meu canal, infelizmente, ele é muito pequeno Então o alcance dos meus vídeos é muito pequeno E agora nesse momento de pandemia Tá sendo bem importante pra mim De gastar o meu tempo E a minha cabeça planejando fazer essas coisas aqui Eu tenho um quadro branco aqui do meu lado Que tá com uma lista gigante de coisa pra fazer vídeo pra vocês Vídeos que eu tô querendo fazer há muito tempo Mas que eu não achava tempo ou vontade de fazer, né? Tava correndo com faculdade, correndo com aula E agora que eu tô parado em casa, né? Então também vou arrumar tempo pra outras coisas Inclusive pro meu projeto pessoal Que eu quero fazer há muito tempo E que tá começando a sair do papel Que é o meu podcast Provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre podcast no geral E também divulgando o meu podcast O piloto tá gravado já Só falta eu editar Assim como eu edito esse vídeo E eu também resolvi entrar em um outro projeto agora Um projeto de divulgação científica Que eu vou divulgar aqui também Pra facilitar a vida de todo mundo Eu também tô com o roteiro da parte 2 do Guia de Lore pronta Faz muito tempo eu fiz o roteiro de tudo Eu só não gravei ainda Aproveitando essa deixa Eu vou dar um desafio para vocês aqui Com uma recompensa Pra eu conseguir monetizar o canal Tem que ter 5 mil inscritos 5 mil inscritos é uma quantidade razoável Pra um canal poder monetizar E eu estou com 150 inscritos Meus maravilhosos 150 inscritos Muito obrigado Só que a gente tem que começar a dar uma crescidinha né Então o desafio é o seguinte Se chegarmos a 200 inscritos Eu gravo a parte 2 do Guia de Lore E publico nesse mesmo mês Então assim que a gente atingir 200 inscritos Eu gravo, edito e lanço A parte 2 do Guia de Lore Beleza? Tem muito material pra eu gravar tá Eu tô com ideia pra fazer Um Guia dos Plots Abandonados de Tormenta Um Guia de todas as nações Falando de cada uma das nações Inclusive das nações que não são nações né Então das localidades que permeiam Tormenta Fazer um Guia falando sobre a Tormenta Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar os livros antigos Ou não gosta de comprar livro digital Então fica caçando livro físico E é difícil de achar alguns livros físicos Eu tenho livro físico que é bem antigo aqui Pra poder dar algumas informações Tem as análises do Holly Avenger Paladina Que tá gravado Mas que eu tô com barba E vocês vão extrair a hora que eu lançar ele Tem review de LED Tem review de Dungeon Crawlers Que é uma HQ meio esquecida Tem sobre Holly Avenger clássico Tem sobre o Império de Jade Sobre Moriania Sobre 20 deuses, The Bride Tem um monte de review pra fazer Eu tô meio de saco cheio de fazer review agora Então eu vou começar a lançar mais material próprio Por assim dizer né Sem ser necessariamente uma análise Uff, é muita coisa Por conta da pandemia Eu tô com tempo sobrando pra isso Mas é isso por hoje Muito obrigado pela sua atenção Lembrando aí No canalzinho Jonathan Sidosky 200 inscritos Vamos lá Compartilha aí E É nóis Até a próxima E tchau 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 Obrigado.